Então hoje vai ser um off topic, já que vocês pediram. Eu provavelmente vou parar algumas coisas pra dar uma olhada, porque eu não tava preparado pro pedido de vocês, mas não tem problema, a gente discute. Só avisando, já que o João Marcos chegou, só antes de começar então a cumprir esse pedido de vocês, que João Marcos, o pessoal falou do teste do Luquini e aí que ia ser interessante ver um pouco de integral, só um off topic, mas aí como você havia... Se todo mundo concordar, claro. Não, mas eu acho que ninguém em sã consciência vai discordar, mas é que só uma coisa que ele tinha perguntado era quando era assim, a função era assim, f de x igual a x elevado a r com r pertencente aos reais, como que a gente mostrava que a derivada era isso aqui? Não sei se ele lembra, se vocês lembram que ele tinha perguntado isso, que eu fiz usando as nossas propriedades de limite quando o r era natural. No caso geral, o truque é observar que x elevado a r é igual a e elevado ao ln de x elevado a r e que isso aqui é e elevado a r vezes ln de x. Daí quando você vai derivar, você usa a regra da cadeia para essa desgraça. E aí é isso que fica... Então, derivada desse negócio, fica a derivada disso aqui. só que isso é você fazer a derivada do que está... o de fora aplicado no que está dentro, que é isso, vezes a derivada do que está dentro. Ocorre que isso aqui é exatamente x elevado a r. Então, isso aqui fica x elevado a r vezes r sobre x. E aí a gente pode escrever isso aqui assim. r, repetiu ele, x elevado a r menos 1. Está legal? Sim. Ah, agora... Olha só, agora aparece no... no... um aviso do Windows com a mensagem. Que bacana. Muito bom, vou matar o computador. Eu estou muito feliz. O meu áudio está bom para vocês ainda? Está sim. Sim. É, não, agora é que vocês não estão me vendo, mas eu posso... Eu estou girando na minha cadeira aqui e não tem nenhum filme enforcando. Eu estou muito feliz. Mas está bom. Então, o que... O off topic... Então, isso aqui era da... da última reunião. Mas o off topic vai ser... Não é tão off topic assim, é mais um spoiler. É, sobre integrais. Que, pelo visto, vocês estão precisando um pouco para o... Para o look-in. Tá? Então, não... Se o mundo fosse o que a gente lembrava que era... A gente ia estar vendo integrais agora. Então, não tem tanto problema. Ah, eu só estou perdido aqui, que eu não estou achando onde que eu crio mais uma página. Ah, insert page. Ok. Então, a princípio, o que a gente tem que... Uma coisa que a gente começa, às vezes, a pensar... Antes de entrar em integral, é o conceito de antiderivado. Então, quando a gente tem uma função... Dada uma função f... Eu vou ser relativamente informal, mas... Dada uma função fx, a gente diz que uma antiderivada... Uma antiderivada de f... Caso exista... Caso exista... Vamos xingar ela, por enquanto, de f maiúsculo de x. Se, quando a gente fizer a derivada dessa efona, dá a f... Tá? Ok. Até aí, grande porcaria. Esse é o nome. Mas, quando a gente faz o... Claro. Teve um teorema que a gente viu em derivada, que era o teorema do valor intermediário. Então, pelo teorema do valor intermediário... O streaming ainda tá bom? O streaming da tela tá ok? Tá sim. Beleza. Então, pelo teorema do valor intermediário, a gente tinha visto que se f de x e g de x são antiderivadas de uma mesma f... De uma mesma f de x. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quando eu pego a f-ona e derivo, dá a f. E quando eu pego a g-zona e derivo, também dá a f. Então, quando isso acontece... Então, se isso aqui acontece... Existe uma constante c que pertence aos reais, tal que essa f-ona é igual a uma g-zona de x. É igual a g-zona de x mais c. Então, isso aqui diz pra gente... Se a gente for fazer uma interpretação geométrica da coisa... E aí, agora eu vou me danar todo. Vamos supor que aqui a gente tem a nossa função f. A gente dizer que encontrou uma antiderivada pra essa função... Depois eu vou dar uma interpretação com a área, que provavelmente é o que o Lucchini faz pra encontrar a antiderivada. Mas a gente dizer que encontrou uma antiderivada pra função... É dizer que tem uma função f-ona... Tal que quando você vai fazer o gráfico dela... No ponto... Digamos que aqui seja o ponto a. Vamos colocar esse ponto a aqui. O ponto a tá aqui. Aí o ponto a tá aqui. Quando a gente olha a derivada da função f... Nesse ponto, a derivada é dada pela f no ponto a. Então, aqui a função, ela vai ser uma coisa... Como deu zero, ela seria uma coisa assim. Aí depois ela tá ficando negativa. Então, a derivada tá negativa. Então, a função tá decrescente. Então, ela tá caindo pra cá. Então, eu estaria fazendo um negócio assim. Depois eu estaria fazendo uma coisa assim. Só que aí, qual é a... A graça desse negócio de você dizer que se você soma uma constante, ainda funciona a mesma coisa? Que se você pega o gráfico dessa função f-ona, que quando você deriva é f-inha. Se você sobe esse gráfico, ou se você desce esse gráfico, Isso não vai mudar a inclinação da reta tangente no ponto. Vai mudar a posição da reta no espaço, mas a inclinação que ela tem em relação aos eixos é a mesma. E aí, a ideia da antiderivada é isso. E por ela ser meio que única, assim, a menos de constante, Tem uma notação pra ela, que é isso aqui. Então, a gente tem a f-inha de x. A gente costuma escrever esse símbolo aqui, que é o símbolo integral fx dx. Só que sem coisas aqui, nada aparece aqui, nada aparece aqui. Isso aqui é f de x, a gente escreve assim, mais c. Formalmente, isso aqui é só um abuso de linguagem, tá? Porque formalmente, o que essa notação indica... Insert page. O que essa notação tenta indicar seria a coleção de todas as funções que, quando a gente deriva, dá a f-inha. Então, a gente poderia pensar nisso aqui não como sendo uma função só, uma função mais uma constante. Mas a família de todas elas. Então, tem essa, essa... Opa, eu tenho... A gente tem recursos tecnológicos, né? Então, tem essa, aí essa que somou uma outra constante, essa aqui que somou outra constante, essa aqui que somou outra constante. Todas as variações da função, das funções que, quando você deriva, dá a f-inha, a gente indica assim. Só que aí, e é o nome que costuma ser dado para isso, é integral indefinida. Integral indefinida. De f de x, tá? Então, isso aqui é... Lembrando, isso aqui é quando... Isso aqui é um outro jeito de você dizer que isso aqui acontece, tá? Só para explicar para o Rafael que chegou depois... Foi sugerido que eu falasse um pouco de integral, tá, Rafael? Porque do teste do Luquini, tá? É só por isso que fugimos da programação. Tudo bem? Aham, obrigado, hein? Tá. Não, porque senão a pessoa chega... Ué, eu perdi algumas coisas, né? Tipo, já está no outro assunto. Mas tá, então isso é integral indefinida. Essa coisa, essa história de integral indefinida, ela aparece, ela vai aparecer num outro cenário que provavelmente é o que vai interessar mais a vocês, que é o da integral definida. Que é quando a gente tem o seguinte cenário. A gente tem... Esse desenho, ele deve ter feito umas mil vezes com vocês, né? Eu fiz... Eu acho que eu fiz na primeira aula. Que a ideia é que se essa aqui é a função f definida no intervalo fechado a, b, em r, o que a gente gostaria de chamar de integral de a até b... Esse símbolo de integral ficou muito feio. O que a gente gostaria... Ainda tá feio. O que a gente gostaria de chamar de integral de a até b de f de x dx, é o número a, onde esse a, em certo sentido, representa a área da função embaixo da curva. Isso aqui é o que a gente gostaria de fazer. Aí, vejam, o problema disso é que a gente tem... A gente não sabe calcular a área de coisas quadradinhas. Então, de coisas redondinhas. A gente sabe fazer a área de coisas quadradinhas. Então, a ideia, em certo sentido... Ela passa a ser isso aqui, ó. Então, temos a e b... Fazer aqui... Corcovado... Deu errado, né? Pronto. E aí, a ideia é que, assim... A gente... Vai... A gente pode, por exemplo... Fazer partição... Uma partiçãozinha aqui desse intervalo. Eu tô fazendo esse meio ao vivo. Então, às vezes eu posso ter alguns momentos de esquecimento. Mas aí eu colo e aí a gente chega lá. Então, a gente particiona o intervalinho em pedacinhos. Isso é só pra dar uma ideia, tá? Do que acontece. E pra vocês verem porque o teorema que eu vou falar pra vocês é tão legal. Se a gente particiona em retângulozinhos... Onde... E aqui, acho que vocês já entenderam que a gente vai fazer outros retângulozinhos. Pra lá. Eu não vou terminar o desenho. Mas se a gente faz, por exemplo... Se a gente escolhe um ponto... Se cada um desses intervalinhos mede dx, tá? Eu tô escrevendo dx porque sim. Vou dizer dxi. Pronto. E aí, nesse... Nesse iésimo intervalo, a gente escolhe um pontinho também. Que é o xi. Então, nota que quando a gente pega esse ponto... E... Aliás, no caso, o desenho que eu fiz não é muito... Bom. Vamos colocar que o xi é esse extreminho aqui. Então, dxi... Então, dxi é esse negócio. E aí, esse ponto... Esse... Esse extremo é o xi. Pronto. Quando a gente pega a imagem do xi pela função, ele bate bem aqui. Então, a área desse retângulo... A área desse retângulo aqui, ela mede a altura dele, que é, no caso, a f de xi... Vezes a base dele, que mede d de xi. E aí, se a gente fizer a som... Aqui, eu peguei esse xi. Mas ele poderia... Eu poderia ter começado com o x1. Aí, depois eu faço a mesma coisa para medir o x2. Aí, o x3. Aí, esse aqui seria o x4, x5. Eu faço para todos os izinhos que tem aqui. Se eu somo eles todos... Igual a... Tudo bem. Vou começar do 1 dessa vez. Até um n, digamos assim. Digamos que aqui era o... Xn. Tudo bem? Essa notação é tranquila para vocês? De somatório? Você já vira essa notação? Sim, sim, já vira essa notação. Ah, tá. Beleza. Então, se a gente soma essas desgraças todas aqui, a gente vai ter uma aproximação, por assim dizer, do que seria a área. Aí, o que acontece? Se a gente vai fazendo esses xi, esses dxi ficarem bem pequenininhos, ao ponto deles serem infinitesimais, em certo sentido, a gente meio que chega na ideia intuitiva de que a área tem que ser... E aqui eu estou sendo muito impreciso, mas ela seria o limite das somas que você obtém quando você faz o f de x vezes o dx, tá? E aí, no caso, esse x seria qualquer ponto aqui que em torno dele ia ter uma coisinha. Eu ia ter um retângulo infinitesimal, digamos assim, você calcula a área daquele retângulo infinitesimal que a base é quase um ponto e a altura é dada por esse f de x. E aí, você faz essa desgraça toda, esse cálculo desse tipo de expressão, e consegue chegar no que seria a área. O problema é que isso é muito chato, pessoal. Você fazer uma coisa dessa forma é relativamente abstrato. Você consegue dar um jeito, às vezes, de fazer um tipo de argumento que você transforme essa soma estranha aqui. Aqui eu teria que colocar limite de dx indo para zero. É bem ruim descrever o que seria isso. E aí, mas daria para você trabalhar com séries, progressões, umas coisas assim, para calcular a área de círculo, por exemplo, umas coisas à toa assim. Mas dá muito trabalho. São umas contas que fazem a gente chorar. E aí, qual a... Onde que a antiderivada entra nisso? Eu coloquei aqui, mas eu vou para uma outra logo. A antiderivada entra nisso com o teorema fundamental do cálculo. O teorema fundamental do cálculo diz algumas coisas. A primeira é que se você... Aquele processo de soma que a gente fez, poderia ser de retângulozinhos, poderia ser o caso de que quando você observa o tipo de função que aparece daquilo, daquela soma, aquilo lá não fosse uma coisa que tenha um limite. Poderia ser uma coisa estranha. Mas, se a sua função f de ab em r é contínua, o teorema fundamental do cálculo diz que... Então, ele diz que existe esse número aqui, integral de ab, que a gente escreve assim, f de x dx, que, em certo sentido, pode representar a área quando a função é sempre positiva, tá? E não só isso. A graça dele... E agora eu vou colar para não falar nenhuma porcaria. Mais, né? Para não falar mais porcaria. Deixa eu abrir aqui... O... O negocinho que eu tinha feito... Que é... Tá certo? É isso aqui, ó. Para a gente, o que importa, a princípio, é isso. Agora, tem outras coisas no teorema fundamental do cálculo, mas... Além disso, se você tiver uma g de x... Antiderivada... Da f, que é a função que você está integrando... Então, essa integral louca aqui... Do f de x dx, é simplesmente você pegar a g... Essa função aqui, antiderivada, do b e subtrair... Do g de a, certo? Então, por isso que... Para... Para integrar algumas coisas... Pelo menos integral de Riemann, né? Se você sabe derivar a... Se você sabe antiderivar a função que você quer integrar... Você já está com meio caminho andado. O próximo passo é... É simplesmente você fazer essa subtração aqui. Tá? E aí, tem coisinhas que ajudam a saber a... Então, isso que eu comentei é só para linkar antiderivada com a integral... Que o pessoal costuma chamar de integral definida. Quando é assim. Integral definida. E aí, bom... No dia a dia, tem umas regras que ajudam. A gente a... A integrar, mas que elas passam por regras de antiderivação. A gente tinha regras de derivação. E a gente tem as regras de antiderivação. Eu não sei se são essas coisas que vocês queriam ver. Por exemplo, você pega integral de x elevado a n dx. Isso aqui vai ser... x elevado a n mais 1 sobre n mais uma constante. Por quê? Porque se você pega esse negócio aqui e faz... Aliás, não precisa... Aqui há o... Deixa eu fazer assim, na verdade. N diferente... Aliás, aqui não, né? Esse N tem que ser diferente... De... 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 De menos 1. Tá? Ah, porque na verdade... Esse argumento ele funciona... Eu tô colocando N, mas se der melhor eu colocar R. R. Aí aqui fica R. Isso. Porque quando você... E aqui o R tem que ser diferente de... Menos 1. Eu já explico. Por quê? Quando é R diferente de menos 1... Quando a gente pega esse negócio aqui e deriva... x elevado a R mais 1 sobre R e deriva... Isso aqui vai ser... Repete e escalar. 1 sobre R. Tomba o expoente. R mais 1. Ah, aqui é um R mais 1 também. Tá? Desculpa. Isso. Tá? Porque aí... Tomba o expoente. R mais 1. E... Multiplica pelo x elevado a R mais 1. Menos 1. Então aqui R mais 1 com R mais 1 corta e corta. Tá? Aí aqui... Esse 1 com menos 1 corta e fica o x elevado a R. Ah... E a constante eu nem pensei nela porque a derivada dela dá zero. Agora, se a gente... Por que que isso tem que ser por R diferente de menos 1? Porque aí se o R for igual a menos 1... Quando você fizer o menos 1 mais 1, aqui vai dar zero. Essa regra não se aplica. E aí tem a outra. Quando você tem 1 sobre x... Dx a antiderivada desse negócio. A gente já sabe que é o ln de x mais c. Porque quando a gente deriva o ln, dá 1 sobre x. Tá? Aliás... Assim. Porque aqui a gente está pensando na função com o domínio máximo, no caso. A função com o domínio... Inclusive em pegando os números negativos. Então a gente tem que pegar o módulo aqui para que o ln seja definido. Mas aí são essas coisas. Vocês querem me falar algum tipo de coisa que aparece integral dele? Que vocês estão com dúvida? Alguma coisa assim? Eu posso... A gente pode tentar quebrar a cabeça juntos. Porque tem umas coisas de integral que eu lembro que o pessoal ano passado usava. Que nem eram essas integrais. Eram integrais de linha e coisas um pouco mais sofisticadas. Mas a gente tenta. Pessoal? Vitor? Samela? Eu não tenho nada, não. Mas assim... Isso só de dois? Você já sabia? Eu não sei. Ajudou, ajudou. Ah. É porque geralmente o lequimio integrais dele... É... É... Na... 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 Aí... Eu não copiei. Ah, tá. Mas... São... São... São umas... Umas coisas assim... Ah... Claro que quando a gente for... For entrar na matéria disso pra valer... Vou fazer com mais cuidado aquela parte de... Naquela... Naquele negócio do limite e tal. Mas... Pras contas... Essencialmente é você saber antes... Você saber as regras de antiderivar... Pra... E aí... Usar o teorema fundamental do cálculo. E aí tem uns outros truques que aparecem, mas... O básico é aquilo. O João Marcos estava escrevendo alguma coisa. Eu acho que ele desistiu. Quando tem a função em uma soma... Ah... Pra... Ah, certo. Sim. Ó... Quando você tem duas funções... Acho que é isso. E aí você quer... Calcular a... A integral indefinida delas. Isso aqui vai ser... A integral indefinida de cada uma. Só que... E de novo... Isso aqui é... É uma coisa um pouco imprecisa. E eu vou explicar pra vocês o porquê. Lembra que... Quando a gente definiu isso aqui... A gente... Falou que... Isso é... Alguma função que quando você pega... E dele... Eu vou chamar... De H maiúsculo. Alguma função... Você escreve uma coisa assim... Mais constante... Onde... Esse H de X... Quando você deriva... Ele dá o que está aqui dentro. F de X mais G de X. Por outro lado... Esse cara aqui... Essa coisa aqui... É um... É um... F de X... Mais uma... Possível... Aí que está esse... Esse constante aqui... Porque... Ah, é a mesma constante? Que constante é? Sabe... Que a gente... Queria escrever assim... Onde... Onde... F' de X... É igual a G de X... O G maiúsculo, né? E aí... Isso às vezes... Causa umas confusões... Porque... Às vezes a gente... Pensa quando a gente escreve assim... Que é alguma constante... Em particular... Aqui é uma constante C... É uma constante C... E aqui é uma outra constante C... A gente vai escrever um C'. E aqui é uma outra constante ainda... Então... C'' E aí... Na hora... Fica aquele negócio... Mas então... Quando a gente escreve que isso é igual a isso... Essa soma... Significa que... Essa constante tem que ser igual a soma dessas duas... E não sei o que... E aí... Isso fica muito impreciso... Por isso que... Quando a gente escreve... Essa integral... É bom ter em mente... Que a gente está pensando em... Todas as funções... Todas elas... Ao mesmo tempo... Que poderiam... Quando você deriva... Dar o que está aqui dentro... Então... Esse C... É só um jeito de representar... Todas as constantes possíveis... Ao mesmo tempo... É só uma anotação... Mesma coisa aqui... Mesma coisa aqui... Então... Por isso que... Em geral... A gente escreve esse negócio... Integral da f de x... Na g de x... De x... É igual a soma das integrais indefinidas... Embora... Isso aqui não seja exatamente um número... Mas a ideia é que... Se você tem... Essa f... Que faz isso... E essa g... Que faz isso... Nota que se você pegar... F de x... Mais... Essa constante aqui... Soma... Com essa outra aqui... E aí você deriva... As constantes vão morrer... Então... Elas vão ser irrelevantes... Quando você deriva... E aí vai ficar... Derivada da soma... Só que isso é o f de x... G de x... Tá... Quando a gente... Pega esse negócio... E interpreta graficamente... Com a integral definida... Porque vale uma coisa parecida... Para a integral definida... Tem um negócio assim... Integral de a... B... Da... Da f de x... Mais g de x... Dx... Isso é a integral... Definida desse negócio... Mais a integral definida desse negócio... A ideia é que... Assim... Se você tem... Uma função aqui... F... Aí eu vou desenhar... Imagina que a... Só para o desenho ficar fácil... Imagina que... Nesse caso... F e g são iguais... Então f é igual a g... Então quando a gente soma f com g... O que a gente está fazendo... É somar f com ela mesma duas vezes... Então a gente está multiplicando por dois... Então está subindo aqui... Então esse gráfico vai subir... E aí... A... Quando a gente pega... E calcula... Essa área aqui... E soma ela... Duas vezes com ela mesma... O que a gente vai ter de volta é... Se a gente soma essa área pintada duas vezes... O que a gente vai ter é... A área que a gente tinha original... Só que somada duas vezes... Nota que... Ah... No desenho... Essa... Aqui... Ah... Certo... É... A parte... Sim... É que o desenho está meio ruim... Mas... A ideia é que se você soma... Se você soma os gráficos... Se você soma os gráficos... Se você soma os gráficos... Se você está levantando uma com a outra... E aí as áreas vão ser correspondentes... Isso também... Isso fica mais evidente... Quando você vai calcular a diferença... Que a... A diferença está... A diferença... Quando você faz integral... Aqui... Vale isso aqui... Integral de f... Mais ou menos g... De x... Vai ser mais ou menos... Esse negócio aqui... E aí o menos... O menos fica mais fácil de enxergar... Com o menos... Tá... Imagina que a f está... É... Vamos supor que a f está em cima da g sempre... Tá aqui... E aí aqui tem a outra função... Gzinha... Quando você faz o gráfico... Quando você faz a integral da f de x... Menos g de x... Em certo sentido... O que você vai ter... É... Seria o resultado... Da... Eu estou fazendo uns desenhos bem ruins... Eu não estou... Espera... Deixa eu só pensar um pouquinho... Ah... Não... Tá certo... Tá... O que a gente vai ter aqui... Quando a gente calcular a integral da f de x... Menos g de x... Vai ser o resultado que a gente teria... Se calculasse a integral da f... Vamos pensar que a f em cima é g por baixo... Então a gente... Então a gente... Ia calcular... Ia calcular... No fundo... Ia ser... Ah... Meu lá... Minha ponta está acabando... Seria calcular essa integral aqui... Isso aqui em amarelo é a integral da f... E aí a gente subtrai... A integral da g... Está vendo... Ah... Ok... E aí isso é... Seria a interpretação geométrica... Dessa propriedade de distribuir para a subtração, no caso... Dada a integral... Não sei se era essa a sua pergunta, João... Ou se tinha a ver com isso... Um exemplo numérico... Tudo bem... Eu vou ter que... Roubar aí... Para o Stuart... Que de cabeça... Ah... Eu não... Não lembro... Mas aqui ó... Isso que eu estava falando com vocês seria... Ah... Olha só... Curiosamente eu tenho um PDF muito parecido com o livro do Stuart... Tá... Ah... Por favor... Não me processem... Ah... Editoras... E o ex-pdf... Tá... Enfim... Ah... Vamos ver um exemplo aqui... É bem o que eu estava tentando falar ó... Ah... Encontre... Vamos ver isso aqui... Encontre a área da região limitada... Por y igual a e elevado a x... Abaixo... Por y igual a x... Limitada nos lados por esse negócio... Tá... Pera aí... Então... Vamos lá... Oh... Não... Não é aqui que eu quero colar... Eu quero colar aqui... Isso... Tá... Esse é um exemplo razoável... É mais ou menos nesse sentido... Que a gente vai resolver isso fazendo integral de subtração... Tá... Então... Vamos lá... Então... Aqui... Encontre a área da região limitada acima por y igual a e elevado a x... Então... A gente tem... E elevado a x... A querida exponencial... Coisa assim... Meu Deus... Ela vem aqui... E vai crescendo... Absurdamente... Isso aqui é um... Porque elevado a zero... É um... E aí... Tem a outra função... E abaixo por y igual a x... Então... Y igual a x é diagonal... Então... Então... Tá... Estamos nós... Com a diagonal... Eu fiz assim pra... Ah... Tá parecendo um logaritmo estranho que eu tô fazendo aqui... Será que tem uma régua... No... Deve ter uma régua... Deve ter um montão de ferramenta que eu não sei usar nesse programa... Mas tá... E aí... Então... Tem que estar limitado por cima... Pela curva do y igual a e elevado a x... Por baixo por y igual a x... E nos lados em x igual a zero... E x igual a 1... Então x igual a zero... x igual a 1... Então o que a gente quer saber... Calcular é exatamente essa área aqui em branco... Que eu estou pintando agora... E aí a ideia é a seguinte... Essa área em branco... Ela... Pra você descobrir ela... Essencialmente o que você faz? Você descobre... A gente faz a... Digamos assim... A gente pode calcular... Um jeito seria... A gente calcula a área... Que é... Que sai desse eixo aqui... Poderia que eu nunca... Deixa eu fazer... Pera... Eu esqueço... Que eu estou num... Eu estou num software... Então a gente quer fazer isso aqui... Recursos ilimitados... A gente quer calcular isso... A gente quer calcular o branco... Só que pra calcular o branco... Seria suficiente a gente calcular... Tudo isso aqui laranja... A gente calcula toda essa parte laranja... Que seria a integral do i elevado a x... Tá? E aí depois... Subtrai essa parte de baixo... Por algum motivo... Ele está meio travante... Só que a área de baixo que a gente subtraiu... É a integral do... Y do x... De 0 até 1... Dx... E a integral toda... Que estava antes de eu apagar... Era a integral... Do 0 até 1... De elevado a x... Dx... Que é a área em baixo da curva... Então a gente quer... Calcular a integral... De 0 até 1... De elevado a x... Dx... E depois... Subtrai isso... Da integral de x... Dx... De 0 até 1... Só que isso é a mesma coisa... Que a gente fazer esse negócio aqui... Integral de 0 até 1... De elevado a x... Menos x... Dx... Então basta que a gente encontre... Uma... Antiderivada efona... E calcule f de 1... Menos f de 0... Onde... Essa... É fona de x... Satisfaz... É tal que quando a gente... Deriva ela... Da e elevado a x... Menos x... Tá... E aí... Para a gente fazer isso... Deixa eu ir para outra... Lousa... O áudio continuou sem falhas? Sim... Ah... Legal... Obrigado... Eu vou ver se eu peço patrocínio da Bose... Mas enfim... Então... Para a gente calcular esse negócio aqui... A e é uma... A gente só tem que antiderivar esse negócio... Mas... Vejam... Quando a gente tem... E elevado a x... E deriva... Isso aqui... É elevado a x... Então... A antiderivada de e elevado a x... Dx... É a e elevado a x mais uma constante... Nesse caso... Como a gente vai aplicar a... A ideia é pegar uma antiderivada... Para calcular num ponto e depois subtrair... Pela mesma antiderivada aplicada em outro ponto... Essa constante é irrelevante para a gente... Então... Aqui a gente... O nosso candidato a f de x... Começa com e elevado a x... Aí... Esse menos aqui... A antiderivada do menos x... Dx... Assim como o sinal... Escalares de modo geral... Saem da derivada... O sinal também sai... Então... Isso aqui é menos... x... Dx... E agora... Essa integral... É a integral do... Essa integral indefinida... É a do x elevado a 1... Então... Vai ser... x elevado a 1... Menos... x elevado a 1 mais 1... Sobre 1 mais 1... A constante da mesma forma... Dane-se... Então... Vai ficar menos x ao quadrado... Sobre 2... E aí... Isso aqui fica... Uma candidata... É essa aqui... Nota que agora... Se a gente pegar esse... Sanalfabit aqui... E derivar... Vai ficar e elevado a x... Aqui... Que é o que a gente queria... E aí... Menos... Vai tombar esse expoente... Na hora que derivar... Vai ficar... Menos 2... Dividido por 2... Vai ficar menos 1... X elevado a 2... Menos 1... Então... Deu o que estava aqui... Então... A área que a gente procura... É... Simplesmente... Insert page... Vai ser... F1 de 1... Menos... F1 de 0... Que é... No caso... A F1 era... E elevado a x... Menos... X quadrado... Sobre 2... Então... Vai ser... E elevado... A 0... Esse... 2 ficou feio... Pronto... Então... Ainda está feio... Menos... Zero ao quadrado... Sobre 2... E aí... Menos... E elevado... Opa... Aqui é 1... Desculpa... Eu fiz fora da hora... Eu estou... Vocês estão péssimos de professor de cálculo... Puta... Eu não posso xingar na live... Tá... E elevado a 1... Menos... 1 ao quadrado... Sobre 2... Menos... E... Aí aqui... No 0... E elevado a 0... Menos 0 ao quadrado... Sobre 2... Isso aqui... Nada acontece... Então... E... Menos... Meio... E aqui... E elevado a 0... É 1... Então... Menos 1... E aí... Por mim... Esse número já está lindo o suficiente... Mas vocês podem... Não sei o que vocês gostam... 2... 2... E... Aí aqui... Menos 1... Menos 2... Então... Esse aqui... Fica... 2... E... Menos... 3... Essa seria a área... Do... Da... Da... Curva... Que a gente fez... Calculando uma integral no braço... No braço... Assim... Deixa eu ver se o Stuart concorda com a gente... É só achar o meu mouse... Achei... Ah... Aqui... Exatamente... Ah... Legal acertar a conta... Ah... Não sei... Querem algum outro... Ah... Já são 2h24... Mas... Não sei se esse tipo de interpretação ajuda vocês... Para o que vocês estão enfrentando... No testinho de física... Mas... Em geral... Na parte do Stuart... O Stuart tem... Cadê? V... Marcadores... Nessa parte de aplicações de integral... Cadê? Tem... Tem essa parte aqui... Ó... É... Sobre trabalho... 412... Isso tem... Tem cara de coisa que existe em física... Trabalho... Não sei... É aquele... O Stuart... Ele discute um pouco dessas coisas... Mas... É aquilo... Não usa nada diferente do que a gente... Viu aqui... Na praia... Assim... Na hora de fazer as continhas... É bem isso... Essa aqui... É um outro jeito de denotar... Tá... Eu não... Só... É... Eu devia ter comentado... Isso aqui que a gente fez... Em geral... Costuma ser escrito assim... Então... A gente queria calcular a integral... De zero até um... De elevado a x... Menos x... De x... Tá... Aí a gente... Calculou e viu que... Isso tinha que ser... E elevado a x... Menos x quadrado... Sobre dois... Aí... Às vezes é só uma barra... Só um negócio assim... Um zero... Isso aqui é um jeito de você dizer... Que vai pegar... A função que está aqui dentro... E vai calcular no um... Então... E elevado a um... Menos um... E depois vai fazer a mesma coisa... Calcular no zero... Só que subtrair... É só uma notação esperta para isso... Quando vocês verem coisas desse tipo... É só um atalho para isso... Tá... Ah... E é... É... Não tem muito mais... Mais coisa assim... Que... Que eu me recorde agora... Que vai... Vá pesar para vocês... Tem umas integrais de... Função trigonométrica e coisa assim... Mas... É a mesma coisa... Você olha como que você deriva... E aí... Volta... Mas a rigor... É... Tem uma coisa que se chama... Integração trigonométrica... Que tem uns truques... Especiais para integrar umas coisas... Que para vocês fazem parte de cálculo 2... Tá... Mas... A depender de como for o caso... A gente pode ver essas regras depois também... Mas... Não sei se ajudou... Ajudou alguma coisa... Esclareceu... Alguma coisa de integral para vocês... Não sei... Esclareceu... Ajudou sim... Ah... Tá... Ah... Se... Sim... Ah... O Fonal... Valeu... Ah... Agora que eu aprendi que o nome dele é Rafael... Eu... Mas eu ainda acho legal chamar de Fonalros... Ah... Mas... Então... Tá... Pessoal... É... Duas e... Vinte e oito... Vou deixar vocês voltarem... Pro... Pro teste... Então... Do... 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 Ah... Então... Então... Assim... Como vocês estão mexendo com isso... Eu não vou... É... Eu vou preparar a... A lista de... Limites e aquelas coisas... Mas... Não é para entregar... É lista do... 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 Do Stuart... Coisas assim... Mas eu vou deixar para mandar no final de semana também... Para vocês focarem em física... Não se preocupem com isso... Tá... E... Aí... Ah... Eu posso... A gente... Na... Na... Sexta-feira... Não sei... Eu... Posso ver algum... Procurar algumas aplicações em física de integral... Resolver uns exercícios de trabalho... Alguma coisa que tenha no Stuart também... Se for o caso... Não... Não sei... Tá bom... Então... Deixa eu... Eu vou encerrar... A... A gravação...